O esporte brasileiro. A Havan anunciou nesta terça-feira que não vai renovar o patrocínio com os times do Flamengo, o Atlético Paranaense, o Cascavel e o Brusque. O comunicado diz que a empresa tem muito orgulho de ter participado da história desses clubes e ajudado na evolução de cada um durante o período em que permaneceram juntos, deixando as portas abertas para novas negociações no futuro. Por fim, a Havan pediu a compreensão de todos sobre o momento em que o Brasil atravessa e que tem afetado todos os setores da sociedade.